Olá bem pessoal a dogecoin parece que sentiu mesmo essa resistência imposta pelo topo dessa camada congestional e agora a gente deve se desdobrar uma onda dois isso aqui foi uma onda um é que levou ela para máxima no dia um de novembro em 0.158 é o que é do vendedor de hoje dia 3 de novembro um vento que não vendedor ainda bem tímido é um dos dia mas pode ser o início de uma onda dois eventualmente lateralizada triangular izada para depois se encaminhar para um desdobramento de uma onda três então depois dessa longa acumulação triangular a gente fez uma onda um hoje esse que ando é levemente vendedor um doge da início a essa lateralização que provavelmente vai ser a onda dois botão dois aqui mais provavelmente vai ser a onda dois e depois a gente deve se desdobrar uma onda três é bem provável que essa explosão aconteça quando a gente iniciar o trânsito por cima desse setor verde aqui que tá se criando parecendo querer abrir uma bela boca de jacaré o alvo da nossa onda três deve ser esses cumes aqui que conhecida em concentro gravitacional desse setor valor mais espesso acima de 020 uma movimentação muito interessante para dois de coin que segue com as três linhas do canal de keltner agressivamente apontadas para cima isso indica que a gente está nessa sequência ondulacional de Elliot impulsiva e que o preço vai buscar a faixa de justiça quando terminar a sequência ondulacional então depois da onda onda três vai ter onda quatro e a onda cinco provavelmente vai levar para esses cumes aqui acima de 030 uma movimentação muito clássica da dose daqui a pouco eu volto com XTZ e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço